Tem que fazer bagunça que é só o nome de Jesus, nós se defendemos para trás, em nome de Jesus. Larga a vida desse homem, ele veio buscar a libertação e ele vai sair aqui liberado, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não pude cair, mas ela é avianão, vai tirando uma nova, e para a rede, nós não pude, eu não pude cair, não pude cair. Eu agradeço a nossa equipe, por essa onça, por essa onça, por essa onça, por essa onça. Obrigado.